Eu sempre uso roupa de banho quando eu vou para a piscina, a piscina do clube, so that she, ela também. Melissa sempre usa um maior vermelho ou um biquíni vermelho quando ela vai à praia, ok? Ok? Let's go! Let's go on! Vamos continuar, vamos prosseguir. Verb to go. É o verbo ir. Ir à praia. Go to the beach. Go to the club. Ir para uma boate. Go to the sports center. Ir é um centro esportivo. Ok? Go to. Ir para. Ok? To go to. I go to the beach. Eu vou à praia. Ok? Some colors. Let's learn some color names. Vamos aprender alguns nomes de cores em inglês. Blue. Blue. Azul. Yellow. Yellow. Amarelo. Red. Red. Vermelho. Black. Black. Preto. White. 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 Branco. Green. 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 Verde. Pink. 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 Rosa. Gray. Gray. Cinza. Purple. 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 Yellow. Roxo. Brown. 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 Marrom ou castanho. Estamos chegando ao fim de mais um podcast, Clarestons Podcast. e nós aconselhamos a vocês buscarem, procurarem mais nomes de cores para ampliar o vocabulário. Sempre escrevam em português e inglês. Por enquanto, vocês estão trabalhando a base de vocês, começando agora. Então, este vocabulário bilingue ajudará bastante o contraste entre os dois idiomas. Também, os nomes de roupas. Ampliem seu vocabulário. Procurem pelo menos mais dez peças de roupas diferentes das acima citadas. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Lembrando, este é o podcast do professor Clareston. Contatos via Skype, Clareston Rabelo, arroba hotmail.com Via Hangout, que é uma videoconferência também semelhante ao Skype, quicklyidiomas, arroba gmail.com E, pelo WhatsApp, DDD 81 997 50 30 42 Claro, 9 9158 8484 8 988 17 08 74 E o vivo 98202 11 68 Thank you very much and see you soon. God bless you. Muito obrigado, até breve e que Deus os abençoe. Clareston's English Podcast